Mas velho, essa é pra você, você falou que quer ser meu sócio, 11h40 da noite, pra ter uma fecha latina naquele clube ali ó, que é um clube de salsa, limambo, e hoje tem uma fecha latina, e a gente vem 11h, quase meia noite fazer entrega, então olha aí, mil reais de produto, nem é uma entrega tão grande não, mas a gente tá aí, então se tu quiser ir outra dança, beleza velho, olha só, eu vou lá fazer minha entrega, e a gente vai, eu vou fazer mais uns outros vídeos pra vocês já se, é, não tô esquecendo as palavras, pra vocês se familiarizando com o futuro que de repente é o teu, falou velhinho, vou lá fazer minha entrega, depois a gente fala, falou, fui! Tchau, tchau!